oi gente muito bem vindos a mais um vídeo agora é a hora da parte de unhas que tem apenas 16 resultados em duas páginas então bora lá não vai ficar um vídeo muito grande que são poucos itens E aí Vamos lá. Então, gente, foi isso. Muito obrigado por assistir. Peço que vocês deixem o meu like, se inscrevam no canal se não for inscrito. Comentem esse vídeo, interajam com esse canal para sempre receber os meus vídeos na sua página inicial, tá bom? E eu aguardo vocês nos outros vídeos dessa campanha. Até lá.